Olá povo de Deus, a paz Senhor Jesus, eu vos trago um recado do céu para o coração de alguém. Isso é resposta de Deus para alguém que está vendo uma confusão tremenda. E olha que tem alguém brigando por aquilo que é seu. É seu e você pediu a Deus justiça neste negócio. Livro de 1ª Crécia, capítulo de número 3, versículo de número 16. Fala que duas mulheres estavam com a causa, duas mulheres lutando por uma pessoa, por uma criança. E uma mulher chega à procura do rei Salomão e ela fala, eu estava dormindo. Três dias após, essa mulher, ela tem o bebê dela, mas ela não cuida do que é dela, ela dorme por cima do bebê, a criança dela morreu, ela acorda, dá uma desperta e ela vai justamente lá no meu quarto e ela pega o meu filho, o meu filho, pegou e diz que é dela. Mas eu vim aqui, eu vim aqui prestar queixa, eu vim aqui porque eu quero o que é meu de volta. Olha aqui pra mim, o senhor me trouxe aqui pra dizer, luta por aquilo que Deus te deu. Lute pelos seus direitos. Não perda o que Deus te deu para o oportunista, para o oportunista. Tem gente que está se aproveitando a situação. Aquela mulher, ela era, ela morava com aquela outra mulher, porque as duas eram prostitutas. Então morava no só lugar. Mas a outra acha de má fé. Tem gente que não toma cuidado do que ela tem e quando perde, quer tomar posse daquilo que você sofreu para ter. Daquilo que você sofreu para gerar. Mas aquela que está insatisfeita, aquela que está, lamandarabassúria, perdendo, tem que procurar seus direitos. E aquela mulher procurou os direitos dela. E aí, essa palavra é pra você. Que alguém tomou posse daquilo que é seu e você não foi procurar seus direitos. Olha aqui pra mim, toda autoridade foi constituída por Deus. Tem coisa que você orou, pediu uma resposta a Deus e Deus me trouxe aqui pra dizer, recorra aos seus direitos. Peça os seus direitos. Ah, mas eu não tenho prova. O Senhor me trouxe aqui pra dizer, vou dar sabedoria. Eu vou dar sabedoria ao juiz. Eu vou dar sabedoria para o advogado. Eu vou abrir os olhos espirituais dessas pessoas. Pra que eles vejam quem é que está mentindo. Aleluia. Ela vai e fala com Salomão. Mas a outra disse, não, não. Ela está mentindo. O filho vivo é o meu, o dela é o morto. Eu estou com o meu filho aqui. Escuta aqui. Tem pessoa que está fazendo teatrim com aquilo que é teu. Tem pessoa que está fazendo cena com aquilo que é seu. E o Senhor me trouxe aqui pra dizer, eu sei como você está se sentindo. A vontade que você tem é de resolver esse negócio no braço. A vontade que você tem é de fazer justiça com as suas próprias mãos. Então, faça não. Faça justiça com as próprias, de jeito nenhum. Não faça isso. Não vale a pena. Não vale a pena. O Senhor me trouxe aqui. Por exemplo, eu vou desmascarar a mentira. Eu vou desmascarar a mentira. A verdade vai aparecer neste negócio. A verdade, ela vai prevalecer neste lugar. E Salomão olha pras duas. E agora, como é que eu vou julgar essa causa? Essa mensagem é para alguém que disse, Senhor, julga a minha causa. Porque está difícil provar que eu estou falando a verdade. Eu sou a mãe verdadeira. Esse algo é meu. Mas tem alguém que fez um arrumadinho tão bem feito. Tomou posse do que é meu e não tem, Senhor. Não tem, Senhor, como eu provar. O Senhor está dizendo para você, eu vi. Eu vi quem pegou o que é seu. Eu sei quem está querendo ficar com o que é seu. Mas não vai ficar. Tem alguém que quer ficar com o que é seu, mas não vai ficar. Porque Deus viu. Deus viu o que foi montado. Deus viu a reunião. Deus viu quem foram os oportunistas. Teve pessoas que... Que se aproveitou da tua boa vontade. Se aproveitou da tua boa vontade de colocar dentro da tua casa. Tem pessoas. Tem pessoas que se aproveitou dessa tua bondade. Foi para dentro da tua casa para te dar uma rasteira. E Deus está dizendo, eu vi. Eu vi quem foram essas pessoas que se aproveitou desses momentos de fragilidade. Aleluia. Eu sei quem são essas pessoas que disseram que eram suas amigas. Amigas. E aprontaram com você. Aprontaram com você. Olha aqui. O Deus me trouxe para dizer, pode até estar de posse o que é seu. Mas não vai ficar. Coloca aí nos comentários. Está de posse o que é meu, mas não é garantia de nada. Deus viu a injustiça. E Deus não vai compactuar com a injustiça. Deus não vai compactuar com a mentira. O Senhor me trouxe aqui, por exemplo. A testemunha falsa não ficará impune. E olha que tem gente do lado da mentira. E Deus está dizendo, a verdade vai prevalecer. A mulher jurava, dizendo que o filho era dela. Mas Salomão foi sábio. Ele pediu sabedoria e Deus concedeu sabedoria. O Senhor me trouxe aqui, por exemplo. Vou eu abrir a visão espiritual do homem. Vou eu abrir a visão espiritual daquela pessoa. Sabedoria. E agora? Quem está falando a verdade? Quem está falando a verdade? Salomão pega uma espada. A espada significa justiça. O Senhor é justiça neste negócio. Ele pega a espada. E quando ele pega a espada, ele diz. Eu vou cortar a criança no meio. Eu vou cortar esse negócio no meio. Vou dividir. E a mãe verdadeira. O seu lado maternal aflora. E ela chora. Ela chora. E ela disse, não, não faça isso. Eu estou desistindo agora dessa causa. Porque eu não quero ver o que é meu. Sendo repartido, sendo dividido. Eu não quero ver o que eu gerei se acabar desse jeito. A mãe que era falsa, ela disse, não, pode dividir. Pode dividir. E tem pessoas que o Senhor me trouxe aqui para dizer, quando a máscara não cai, quando a máscara não cai, eu arranco. O Senhor vai arrancar a máscara. Da mentirosa, do mentiroso, o Senhor vai arrancar a máscara. Do personagem aí dentro, o Senhor vai arrancar a máscara. O Senhor está dizendo para você, ei, eu vou mostrar para o homem de Kalamandarabashuri a tua história. Eu vou mostrar o homem. O homem vai contemplar e vai ver quem é a dissimulada, quem é o dissimulado. O homem vai saber, vai saber. Pela tua fisionomia. Eu vou fazer com que ele veja o teu espírito. Kalamandarabashuri. Eu vou ver que ele veja a tua alma. É assim, não, eu cedo para ela. Eu cedo para ela. Então Salomão olhou e disse assim, agora descobri. Descobri a mentira. Descobri a mentira. E ele olha e disse, pegue o menino. Pegue o menino. E entregue para a primeira que foi prestar queixa. Entregue para a primeira, está vendo? Ela prestou queixa porque ela estava perdendo, está falando a verdade. Ela lutou pelo que era dela. Ela não aceitou ser dividido. Porque ela tinha amor no coração. Ela não queria ver aquilo que era dela sendo destruído. E ele disse, dá. O seu mitosquipo ia dizer, vou trazer um veredito final nessa tua história. Está chegando o veredito final para essa tua história. Mas o que é seu não vai ser dividido. Coloca nos comentários. O que é meu não vai ser dividido. A mentira não vai passear com o que é meu. Não vai prevalecer a mentira. O teatrinho vai acabar. A máscara vai cair. E o Senhor está dizendo para você, eu peguei essa tua causa. Eu peguei essa tua causa. Você não tinha provas. Suficiente. Alguém estava de posse. E o Senhor me trouxe aqui para dizer, estão de posse, mas vão te devolver. Olha aqui para mim. Estão de posse de água. Mas vai te devolver. Porque o Senhor é que advoga a tua causa. O Senhor é que colocou as mãos sobre esta tua causa. Ei, vai ter gente que vai sair com a cara no chão. Deus está dizendo para você, eu sei o quanto você sofreu. Eu sei o quanto você gemeu. Eu sei. O preço que você pagou para ter este algo. E ninguém vai levar o que é seu. Ninguém vai levar o que é seu. E se está de posse, vai devolver o que é seu. Vai devolver a tua história. Vai devolver aquilo que custou anos de sacrifício. Vai devolver. Não vai pegar de mãozinha beijada, não. Porque Deus não vai deixar. Não vai pegar de mãozinha beijada, porque vai haver intervenção divina neste negócio. Deus manda te falar. Vou eu abrir a boca do homem. E ele vai pronunciar. Vai pronunciar o que é teu. Vai voltar para a tua mão. Não vai ser dividido. Não vai haver destruição nessa tua história, não. Porque Deus está trazendo resposta dentro dessa situação. Imagina aquela outra, como ficou, com a cara no chão. A mentira, ela foi revelada. O teatrinho acabou. E a verdade voltou. Voltou a sorrir. Você vai voltar a sorrir. Com o que é seu. Em nome do Senhor Jesus. Pai, o que eu quero apresentar nesta causa? Eu quero apresentar, meu Deus, essa pessoa, meu Deus, que está passando por esta luta, meu Deus. Essa pessoa, meu Deus, que está, não está mais aguentando, meu Deus, ver o que é dela, Senhor. De posse, meu Deus. Outra pessoa de posse com aquilo que é dela. Essa pessoa que chora, Senhor. Por aquilo que custou anos, Senhor, de trabalho. Essa pessoa, meu Deus, que está vendo o seu casamento, meu Deus. A mentira de posse do seu casamento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abra a visão espiritual do homem e da mulher. Dê sabedoria para ele saber quem é a verdadeira, quem é a falsa. Meu Deus, abra a visão espiritual desta pessoa, meu Pai. Abra a visão espiritual do juiz. Abra a visão espiritual do advogado, meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho te pedir agora que o veredito final venha do céu para esta causa, Senhor. E que neste encontro, meu Pai, nesta briga que está tendo essa causa da justiça, o teu servo, a tua serva, saia. Saia com a assinatura da vitória. Saia com a liberação. Saia com o que é dele em suas mãos, Senhor. E eu peço que justiça seja feita, Senhor. Que as testemunhas falsas não fiquem impunes, Senhor. O Senhor é Deus de justiça. Aqueles que compactuaram para mentira, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, sejam, sejam envergonhados e confundidos. Deus de Israel, Deus de Israel, advogue esta causa. Deus de Israel, estenda as mãos, Senhor, para esta pessoa que está chorando. Não tem prova. Mas o Senhor é prova viva, Deus, de tudo o que aconteceu. Faça justiça acontecer na terra, Senhor. E devolva o que é dessa pessoa, assim que eu te peço, Pai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E todos dizem amém. Diga, eu recebo o que é meu de volta. Porque Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Essa causa está ganha. E o veredito final vem do céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Deixa teu like. Compartilha este vídeo com mais alguém. Beijo seu coração.